Mas basicamente aqui eu quis trazer um caso de uso, um erro real daquele que todo desenvolvedor passa Fala, beleza? Mais um Code Drop aqui no canal E agora, dentro dos Code Drops, eu vou tentar trazer alguns dos ensinamentos que eu obtenho durante a semana De alguns bugs, às vezes, no código que eu fico dias, sei lá, horas olhando aquilo e não consigo resolver E no final percebo que foi um erro muito bobo, isso acontece com a maioria dos programadores, eu tenho certeza E hoje eu venho aqui compartilhar um dos maiores problemas que eu vejo nessa nova geração de hooks dentro do React Que é não utilizar os hooks da maneira correta E eu também deixei de utilizar os hooks da maneira correta em várias situações E uma delas foi quando eu desenvolvi a primeira versão do Unform Que é uma library, uma biblioteca para lidar com gestão de formulários, com criação de formulários, submit e tudo mais Dentro do React e também agora na sua versão 2.0 vai também lidar com React Native Mas eu não estou aqui para falar do Unform, eu estou aqui para falar de um erro que eu cometi dentro do Unform Que eu bati a cabeça por muito tempo e tive que resolver de uma forma mais gambiarra Para conseguir trazer um funcionamento legal para dentro do Unform E agora eu vou mostrar esse problema que eu tive, e o problema que eu tive foi de não ter utilizado da maneira correta O hook chamado UseCallback, beleza? A gente vai falar desse hook agora e como que ele impacta aqui dentro da nossa aplicação Então vamos lá, quando a gente está desenvolvendo a nossa aplicação Imagine que a gente tem aqui uma série de componentes Eu vou tentar deixar o mais próximo possível ao meu caso de uso E aí você já vai tirar as suas próprias conclusões Lá dentro eu tinha um form.js, que era o meu componente de form, que ficava por volta de tudo Aqui eu vou criar um componente form, simples assim Ele retornava aqui um form E dentro desse form ele tinha vários inputs Esses inputs vinham através do nosso children Então eu simplesmente jogava o children aqui dentro Claro que aqui tinha submit, tinha um monte de coisa Mas eu não vou criar tudo aqui dentro não E aí eu tinha também os meus inputs, beleza? Para cada input aqui eu também tinha um componente do próprio react E aqui ele renderizava um input dentro da nossa página Aí, claro, dentro do meu app eu importava tanto o meu form de dentro dos meus componentes E eu importava também o meu próprio input, beleza? Aqui dentro eu tinha então meu form E aqui dentro para cada um dos inputs eu tinha os inputs Então esse aqui vai ser o input, o name dele vai ser name, vamos supor Esse aqui seria email, password e por aí vai Aqui a gente poderia ter um botão submit e enviar Sei lá, qualquer coisa assim Se eu salvar isso aqui e voltar aqui no meu navegador Eu posso ver que os meus inputs estão ali dentro Claro que aqui não passou nada mais do que o próprio HTML Mas agora a gente vai comentar do erro que eu cometi Lá dentro do meu form, na primeira versão do Unform Quando eu criei essa lib Eu tinha uma função aqui dentro que se chamava registerField Essa função aqui, ela basicamente precisa ser disparada pelo próprio input Para eu cadastrar aquele input como sendo o input da minha aplicação Então aqui dentro do formulário, lá dentro do Unform, isso acontece até hoje Eu tenho um estado Que eu armazeno, aqui eu vou chamar de inputs para ficar mais claro Todos os meus inputs da aplicação Aqui eles são um array, eu vou começar isso aqui como um array vazio Essa função registerField, basicamente ela recebia qual que era o nome do campo E a referência para aquele campo dentro da DOM A gente já vai encontrar basicamente, entender como que funciona essa referência Aqui dentro o que eu fazia, eu dava um setInputs, beleza Copiava todos os inputs que já existiam E adicionava esse novo input no final Que era um objeto contendo o name e have Basicamente é isso que é o Unform por baixo dos panos Claro que esse registerField aqui, ele precisa ser acessível de alguma forma Pelo nosso input Então tem várias formas de eu fazer isso aqui Mas claro que a forma mais simples de fazer isso é criando um contexto Então hoje dentro do Unform nós temos um formContext E aí eu criava esse formContext De uma maneira bem simples mesmo Só utilizando o createContext do React Aqui claro, lá a gente usa TypeScript Então eu teria que fazer algumas outras coisas Mas aqui eu posso retornar simplesmente esse contexto Eu posso acessar, importar o contexto do formulário Aqui de dentro desse meu formContext E aí por volta aqui de todo o nosso children Nós jogamos o formContext Provider, beleza? E a gente coloca um value para ele E aqui no nosso value nós podemos passar a função registerField Agora a partir desse momento essa função está disponível para todos os meus inputs acessar Então lá dentro do meu input eu vou novamente importar o formContext Beleza? E de dentro desse formContext agora eu posso utilizar o useContext Do próprio React para acessar essa nossa função RegisterField E aí um dos motivos de utilizar TypeScript É que ele não sabia que tinha esse registerField dentro desse contexto Mas beleza Agora a gente utilizaria esse registerField Para cadastrar esse input aqui dentro do nosso formulário Então esse input aqui hoje eu recebo o nome dele Esse nome eu posso até repassar para o próprio input aqui dentro Mas como eu mostrei lá anteriormente RegisterField aqui ele precisa também uma referência A referência daquele elemento dentro da DOM Então a gente pode utilizar aqui o próprio useHalf do próprio React E nós vamos criar a nossa inputHalf igual a useHalf E aqui posso começar ela sem nada E aí no nosso half do input eu passo inputHalf Beleza? Agora aonde que a gente vai chamar essa função registerField Então eu preciso disparar essa função assim que o nosso componente for montado em tela Porque eu quero cadastrar esse input dentro do meu formulário Então o mais correto é a gente utilizar o useEffect de dentro do React Certo? Para a gente disparar essa função assim que esse componente é exibido em tela Aqui eu posso deixar o meu array de dependências vazio por enquanto Porque é nessa parte aqui que eu quero demonstrar aonde que está o problema em si Então agora aqui dentro do meu useEffect eu vou simplesmente disparar registerField E aí nós podemos passar o nosso field em si Então o registerField precisa do name e da nossa half Então aqui eu passo o name do input e eu posso passar a nossa inputHalf.current Que é a referência para o nosso input Aqui a gente já pode ver que como eu criei esse projeto utilizando o createHackedApp E ele já vem com o slint configurado para a parte de hooks Se eu só salvar aqui automaticamente ele já vai colocar as variáveis name E também a função registerField como sendo dependências do meu useEffect Porque são variáveis que eu estou utilizando aqui dentro Então automaticamente essas variáveis são transformadas em dependências do useEffect Isso aqui acontece de forma padrão, podemos dizer assim E se a gente for entender o que está acontecendo aqui Isso pode ser bastante problemático, né? Por quê? Vamos voltar agora lá para dentro da nossa aplicação A única coisa que eu vou fazer aqui dentro é verificar se o inputHalf.current já tem alguma coisa Para daí sim chamar essa função, né? Eu vou verificar se ele existe, se ele não é nulo, por quê? Porque no primeiro momento ele é nulo Quando o input é renderizado na tela Aí sim ele passa a ter um valor Então eu quero que o useEffect aqui ele seja disparado Somente quando esse inputRef.current esteja preenchido Tranquilo? Agora o que eu vou fazer? A gente vai voltar lá dentro do Google Chrome Eu vou inspecionar aqui os meus elementos Posso vir aqui no meu console E olha só o que está acontecendo aqui Ele está em loop eterno dentro da nossa aplicação A gente pode ver que ele não para ali de renderizar novos inputs Por isso que ele está dando maximum update deep exceeded Beleza? Então o que a gente pode fazer para resolver esse problema aqui? Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou tirar o RegisterField aqui Na verdade todo o nosso useEffect Vou tirar ele Só para a gente ver que o erro vai parar E agora a gente vai falar De uns problemas aí que me custou No começo quando eu estava aprendendo sobre o React Hooks Me custou aí algumas horas para entender o que estava acontecendo Primeiro, porque eu não tinha o total entendimento De quando utilizar o useCallback E também o useMemo lá no comecinho Quando saíram os hooks Então eu sabia muito bem quando utilizar o useState Sabia muito bem quando utilizar o useEffect Beleza? O useHalf também não é muito difícil O useContext também Mas o useMemo e o useCallback são dois hooks Podemos dizer Eles são parecidos E eles tem um funcionamento muito legal Dentro da nossa aplicação React E aqui dentro dessa aplicação Um desses hooks basicamente Salvou aí horas e horas De trabalho E também algumas gambiarras Que eu estava fazendo para resolver esse problema Qual que é o problema? O que está acontecendo aqui Basicamente da nossa aplicação? Muitos me diriam Pô Diego Aqui é fácil resolver A gente pode tirar o RegisterField daqui de dentro Pode dar um slintignoreLine E basicamente Eu não lembro como é que faz para o slintignorar SlintignoreLine Até porque se a gente está ignorando o slint Provavelmente tem alguma coisa de errado Aqui Slint DisableLine Se não me engano é isso aqui Beleza Aí ele desabilitaria essa regra Não colocaria o RegisterField Dentro das dependências E aí quando eu salvo esse código Venho aqui no meu No meu aplicação Está funcionando Isso porque a gente evitou Que essa nossa função RegisterField Fosse chamada Novamente Quando a própria função RegisterField Fosse alterada Aqui claro que Dói um pouco a cabeça Para entender o que está acontecendo Mas vamos lá Eu vou tentar exemplificar da forma mais simples possível A gente tem um formulário Dentro da nossa aplicação Que é esse componente Form aqui dentro Esse componente Form Ele declara essa função RegisterField Que ela recebe o nome Uma referência E altera um estado Desse componente Aqui que está a chave Ela altera um estado Desse componente Adicionando um novo input Toda vez Que um novo estado É alterado Que um estado é alterado A função aqui O nosso return Ele é executado novamente Renderizando esse componente Do total zero Beleza Nesse momento Que esse nosso componente É renderizado Do total zero A gente O nosso input Ele é Recriado Quando o input É recriado Ele Dispara Esse useEffect Sempre que uma Dessas dependências Aqui mudar Tá Diego Mas o name Não mudou Beleza O name ele continua Ele está fixo aqui Então com certeza O name não mudou Não foi isso Que está fazendo Essa função Aqui ficar em loop Mas a gente lembra Que quando eu colocava O registerField Aqui dentro Aí sim Entrava em loop Por que? Porque se o useEffect Dispara toda vez Que a função RegisterField É recriada É alterada Quer dizer Que essa função Ela está sendo recriada Múltiplas vezes Toda vez na verdade Que o nosso input Está sendo cadastrado E é exatamente Isso que está sendo Isso que está acontecendo Aqui dentro Do nosso Do nosso react Isso porque Eu declarei A minha função RegisterField Sem utilizar O use Callback Que basicamente Tem o poder De memorizar A declaração De uma função E só Alterar essa declaração Quando for necessário Então aqui Eu poderia Simplesmente Converter Essa função RegisterField Em uma constante Chamada RegisterField Que é igual A use Callback Beleza Aqui dentro Desse use Callback Eu tenho que ter Uma arrow function Que é o mesmo comportamento Dessa função aqui Então ela vai receber Name e ref E vai utilizar Esse nosso set inputs E aí Eu passo novamente Um array De dependências Aqui eu posso ver novamente Que meu array De dependências Aqui ele forçou Que eu tivesse O inputs Porque é uma informação Que eu estou utilizando Aqui dentro Porém Aqui eu não preciso Utilizar esse inputs Eu posso performar Aqui dentro De uma maneira Mais legal Por que? O nosso set inputs Aqui dentro A gente tem duas formas Principais De setar um estado Dentro do nosso componente Aqui Quando é um array Quando a gente precisa Reaproveitar o estado Anterior Para inserir uma nova informação Uma dela Claro É utilizando aqui O spread operator E a gente copia E a gente copia tudo Que tem no estado E inclui uma informação nova A outra forma De a gente fazer isso É acessando o valor Anterior Dos inputs Através de uma função O valor anterior Do estado Através de uma função Então sempre que eu vou Setar um estado Eu posso setar esse estado Utilizando uma função E receber o valor anterior Desse estado Dentro desse parâmetro aqui Então agora Eu daria um set inputs Novamente Pegaria todos Old inputs E aí sim Cadastraria esse novo valor Aqui dentro E aí a nossa função aqui Não precisa mais Depender Desse valor de inputs Aqui dentro Beleza? Agora a gente vai testar Se isso está funcionando Trocando simplesmente De function Para um Use callback Beleza? Agora eu vou aqui Para dentro do meu input Volto no Google Chrome Dou um F5 Ele deu um errinho aqui Old inputs is not iterable Claro A gente está tentando Acessar aqui O valor de old inputs Beleza? Mas não é simplesmente isso Aqui ele está dando um erro Então Ah A gente acabou repetindo Set inputs aqui dentro Então não precisa É só retornar O novo estado Não faz sentido nenhum Ter que botar set inputs Duas vezes Por isso que ele estava dando erro Só salvar aqui agora Voltamos no Google Chrome E agora sim A gente vê Que os nossos inputs Estão funcionando aqui dentro Basicamente eu mostrei O core A parte principal Do funcionamento Do Unform É claro que a gente tem Várias outras regras Para melhorar a performance Para evitar que essa atualização De estado aqui Fique recriando cada input Mas basicamente lá Eu estou utilizando O memo De dentro do React Que daria para a gente falar Em outro vídeo Sobre performance Dentro do React Comenta aí embaixo No vídeo Se você gostaria Que eu fizesse um vídeo Talvez falando sobre Como analisar a performance De uma aplicação React Como memorizar valores Como utilizar o React memo Como evitar renderizações Desnecessárias Mas basicamente Aqui eu quis trazer Um caso de uso Um erro real Daquele que todo desenvolvedor Passa de as vezes Ficar procurando Um ponto e vírgula Alguma coisa que está de errado E a gente descobre as vezes Que foi só uma falha Algum erro de digitação Alguma falha De algum conceito Que a gente não entendia Que simplesmente mata a charada Então aqui A gente utilizou Eu mostrei basicamente Quando você não utilizar O Use Callback Da maneira correta Pode acabar te atrapalhando Porque na maioria das vezes E por que eu quis fazer esse vídeo Porque na maioria das vezes Utilizar ou não utilizar O Use Callback Não daria resultado Visual nenhum Não daria diferença Visual nenhuma Lá no final Na aplicação rodando Então a gente não perceberia Diferença em performance Nem nada disso Mas aqui é um caso Que a gente consegue entender O por que o Use Callback existiu O por que ele existe E como ele funciona Para ajudar nesses casos De evitar renderizações desnecessárias Se você gostou desse vídeo Que eu compartilho um pouquinho Das experiências que eu tenho No dia a dia desenvolvendo Isso aqui é um erro Que eu passei Há um bom tempo atrás Mas eu acho que Vale a pena repassar para vocês Então se você gostou Desse tipo de vídeo Se gostaria que eu trouxesse Mais algum desses Bugs que eu passo Aqui dentro dos cold drops Deixe nos comentários aí embaixo E se você gostaria também De um vídeo Mais talvez masterclass Falando sobre performance no react Como analisar Como melhorar Evitar renderizações desnecessárias Também deixe aí nos comentários Que eu adoraria falar sobre isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E valeu